Alô, Kratos? 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 E aí, meus nobres? E aí, meus lindos? Ó, os viciados aí. E aí, minha linda? Um beijo pra você. Fala, rapaziada pobre que não tem dinheiro. E aí? E aí, meus lindos? Tranquilidade? Dinheiro não compra cabelo. Olha só, tu vai tomar no cu, maluco. Galera, como é que tá a imagem aí pra vocês? Tá de boa? Sabe, Matheusinho? Renan já tomou... Opa, o ataque aí, meu irmão. Afasta a câmera da tua cara. Tomei um susto. Não, que eu tô aqui que tá carregando aqui, mano. Tá carregando aqui. Mostra a novinha. Porra, eu tô solo, mano. Infelizmente. Felizmente. É isso. Tô com novinha nenhuma não, meu nobre. Ainda não. Fala, Favali! Ó, Favali aí, meu nobre. Viu o Ronaldinho andando com o Toguro? Irmão, vou falar uma parada pra vocês. O Ronaldinho me encheu o saco pra eu comprar bagulho, pra eu comprar ingresso, pra eu comprar não sei o que, pra eu comprar não sei o que lá. Colou com o Toguro. Esse moleque, ele nem falou comigo. Ele não falou que chegou bem. Ele não falou que tava na BGS. Ele não falou nada. O moleque esqueceu da minha existência. Aí, postou uns stories. Lá, falando, pô, tô na mansão, tô na mansão maromba. E mandou assim, ó. Toguro, obrigado aí por mudar minha vida. Obrigado aí. Nunca vou esquecer o que tu fez por mim. Falei, caralho. Falei, porra, brabo. Falei, porra, brabo. É isso aí. Mas ele tava lá na BGS hoje, mano. Entendeu? De verdade, eu sei quem são, exatamente. O moleque veio pra BGS e sumiu. Tá ligado? Não falou nada. Os moleque tudo aí. Pô, Luan, cadê o Ronaldinho? Vamos tirar uma foto. Falei, cara, não sei onde tá o Ronaldinho, não, mano. Muito bom, meu nome. Achou o Digo? Moleque, eu achei muita gente. Eu te tirei foto com muita gente. Moleque, papo 10, muito foda. Sabe quem tava lá no bagulho dos inscritos? Iane. Iane tava lá, moleque. Todo fodido. Lá no... Porque tem... Como é que é? Tem um negócio do... Como é que é o nome, meu Deus? Tem uma salinha só pra quem tem um milhão de inscritos. Mas, ó, vou falar a verdade. Meio merda, hein? Meio merda. Os caras estavam dando a porra de um biscoito e aquelas águas de... De aeroporto, que a água tem tipo um cabinho assim pra tirar a água, assim. Uma merda, mano. Caralho. A sala de um milhão de inscritos tem biscoito e água. Tomar no cu. Aí... Aí colocaram um monstrezinho ali. Só pra falar que, né? Ai, monst, monst. Uma merda. Tirou foto com muita gente? Pô, tirei foto com gente pra caralho. E, tipo assim, muita gente. Esses filha da puta aí, famoso aí. Com um monte de visualização aí, isso, caralho. Os moleques vindo tirar foto comigo. Eu falei, caralho. Pega, filho. Pega ele. Tirei foto com o Douglas Sola. Moleque, o Douglas Sola é muito feio. Ele parece que é de moleque horroroso. Muito feio. Tirei foto com o Bruno Rataki. Bolado. O Bruno é pica, tá? É... O... Sabe quem tá no meu prédio? Ó. Quem tá no meu prédio. De menor. Tudo tem dinheiro, tá? Vagabundo cheio de dinheiro. De menor. Maxi MMM. Tá aqui também. Maxi MMM. Tudo com dinheirinho no bolso. Tá bom? Então, tudo aí. Bora, meu irmão. Cadê? Renan vai levar uma facada? Não sei, mano. Mano, amanhã, galera. Que for na BGS amanhã. Cara, eu não tô querendo ir na BGS, não. Porque... Mano, eu sou gordo, cara. Eu andei a BGS inteira. Tirei um monte de foto. Sabe? Eu tenho que tirar foto com... Com gente pobre. É complicado. Ó, vou mostrar pra vocês aqui o que eu consegui com dois dias de BGS. Cara, eu só não vou mostrar o quarto inteiro pra vocês, né? Acho que dá pra ver, né? É um quarto bem bonito. O quarto inteiro pra vocês porque eu transformei um quarto de luxo num lixão, moleque. Tem cueca de um lado, tem meia de outro, papel de McDonald's no chão de ontem. Foda-se. Tá ligado? Ó, veio isso aqui que eu ganhei de brinde, ó. Um sundae. Essa porra, ó. Essa porra tá fedendo, moleque. Até aqui. Ó, deixa eu... Coisa aqui pra vocês. Peraí. Calma aí, família. Ó, se liga. Deixa eu ver se dá... Ai. Ó, agora, olha. Ó, em dois dias de BGS... Deixa eu ver se tem como virar. Tem, ó. Tem como virar. Ó, eu consegui. Cadê? Cadê a moeda? Porra, o moleque ele tinha me dado uma... Uma moeda toda fodida, né? Ó, se liga. Se liga, se liga. Um filé da puta me deu dez centavos. Dez centavos. É que o moleque ele tinha me dado uma moeda preta, moleque. Ó. O outro também me deu dez centavos. Ó. O outro me deu cinquenta centavos. Um filé da puta me deu um realzinho. Essa moeda... Moleque, esse um real aqui tá perfeito. Um realzinho. Isso aqui. O moleque ele me deu mais um real. Teve uma mina. Olha, eu tenho escrito as mulheres, hein? Uma mina me deu isso aqui. Falou que é um pau. Um pinto. Aí eu guardei, né? Óbvio, porque ela é mulher. Então eu vou guardar presente de mulher. Um inscrito me deu cinco reais. Tá bom? Me deu cinco reais. Outro inscrito me deu dois reais. E o menor... Hoje eu postei um stories que ele falou assim... Polô, eu queria aparecer nos teus stories. Aí eu falei assim... Ah, me dá dez reais aí. Moleque, era o único dinheiro que o moleque tinha na carteira. Papo dez. Dez reais. Aí eu peguei dez reais e postei lá nos stories, moleque. Brabo, tá? Pega ele, filho. Cheio de dinheiro. E vocês, mano? Vocês estão de boa? O Renan já tá por aqui, né? Que eu tô sabendo. Vou... Vou... Vou ver ele... Coisa, mano. Tá parecendo com dinheiro de macumba. Coisa, mano. Viu o David Jones? Cara, eu vi a galera do Flow lá. Mas eu... Caralho. Mas eu não... Eu não quis ir. Porque os caras iam me puxar pra aquela porra daquele podcast. Eu não quero ir, mano. Não é o podcast, mas eu não gosto muito de bagulho de podcast, entendeu? Eu vou ter que ficar todo engessado. Eu não vou poder falar as coisas que eu falo. Eu não vou poder brincar. Então, eu prefiro não ir, mano. Cadê? Ô, o Samas aí. Fala, Samas. O quê? Foda-se, BGS. Eu quero saber quando que tu vai pegar o... Alô, alô. Foi, foi, foi. Tô aqui, tô aqui, meu nego. Tô aqui. Meu nego é muito bom. Mas e aí, rapaziada? Cês tão bem? Tem alguém vindo aqui na BGS? Deixa eu ver. Ih, tem efeito, né, mano? Ih, fodeu. Fala, Julinho! Ó o Julinho aí. Julinho, infelizmente, não dá pra ler porque tá passando muito rápido, meu nobre. Valeu, Rafael. Obrigado aí, meu nobre. Vai peitar o Crois. Mano, o Crois, ele só tem tamanho, tá? Manda pro Crois aí. Crois, não tenho medo de você, meu nobre. Entendeu? O que você vai fazer? Você vai me platinar? Olha, vou platinar. Não tenho medo disso não, meu nobre. Vai me platinar? Bora. Puta que eu perio. Foda, hein? O presente que você vai dar pro Renan? Cara, tá aqui. Eu só não vou mostrar porque senão vai ser spoiler, né? Mas é um presente bem bolado. Carinho, carinho. Lançou o moleque e te deu sete reais. Aí, ô brabo aí. Valeu, Miranha. Tamo junto. Filé da puta. Esse filé da puta, cara, deixa eu tirar essas bolhas do caralho. Esse filé da puta ficou me seguindo a BGS toda, esse merda. Tijolo? Não, não é um tijolo. Quanto pra jogar CRT... Irmão, eu não tô em casa. Olha isso daqui, moleque. Olha esse quarto lindo, maravilhoso. Eu não tô em casa, mano. E essa cama aqui, moleque? Ó. 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 Tá vendo aí? Aqui, filho. Eu quicando direitinho. Aqui. Eu quicando direitinho, filho. Meu filho, isso aqui é pra dar o cu aqui em cima, meu filho. Pelo amor de Deus, gostosinho demais. Tá aqui, pariu. Caralho, calma aí, que eu acho que... Caralho, eu acho que eu quebrei a cama, assim mesmo. A cama tá torta, velho. Que porra é essa? Eu quebrei a cama. Ou ela é muito mole. Ou ela é muito mole. Ó. 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 Caralho. Ou ela é muito mole, ou eu realmente quebrei a porra da cama. Vamos lá, meu nome. O Oswaldão te encontrou? Não me encontrou. Eu falei, eu vou dar um soco na boca de quem falar que é o Oswaldão. o que que tu tá achando do Ronaldinho na mansão maromba? Irmão, o Ronaldinho, ele foi na mansão maromba que ele nem me falou nada. Falou nada. Chegou em São Paulo, entrou na mansão maromba, não falou mais porra nenhuma. Ele, ele nem, ele nem falou que chegou em São Paulo. eu, eu comprei a passagem pra ele lá, né, ajudei ele a comprar, mas, óbvio, com o dinheiro dele, né? Ele pagou. Ah, tá. Nossa. Ai, peraí. Agora eu descobri o que que eu fiz com a cama. Puta que pariu. Puta que pariu. Eu brincando aqui, ó. E eu botei a porra da cama. Tá vendo ali? O bagulho saiu, mano. Olha a merda. Caralho. Caralho, gordão, mano. Peraí, chat. Pronto. Calma, eu tô desarrumado, eu tô fudido, meu nome. Opa, valeu ler. Vamos lá, meu nome. Porque não fez live no Insta? Por que, cara? Eu tenho que fazer live aqui no YouTube, porque senão o canal vai pro caralho, né, meu filho? O canal vai embora. Uma semana sem live? Eu faço live todo dia. Todo dia eu tô fazendo live. Vou ficar uma semana parado? Acabou, filho. A Bianquinha? Porra, eu não vi a Bianquinha, mano. Manda pra Bianquinha. Ô, Bianquinha, pelo amor de Deus, eu tiro uma foto comigo. Adora a Bianquinha. Eu queria tirar foto com o Raluca. Eu tirei foto com o Putones. Tirei foto com o Digo. Viu algum furry? Vi, mas eu não tirei foto com ninguém. Porque, cara, era muita gente. Por incrível que pareça, eu tirei foto com muita gente. Papo 10. Se eu pudesse chutar, eu chutaria umas 300 pessoas. Papo 10. Eu tirei foto com muita gente. Então, não deu tempo de eu tirar foto com os cosplays, com as mulheres gostosas. Entendeu? Que era o meu plano inicial. Aí é foda. Queria tirar foto com a Raluca. Não apareceu. É o quê? Instala um gravador de tela ao vivo e tenta jogar alguma coisa. Irmão, isso aqui é iPhone, cara. iPhone, tu nem consegue fazer ligação pros outros direito. É tudo fodido. Se fosse o Android, porra, o Android dava pra botar o LivePix, dava pra botar um monte de coisa aqui. Infelizmente, essa merda desse celular não aceita essas porras de maluco. Foto com o Rausito. Porra, Rausito, não pôde vir. Ele não pôde comparecer no Dia das Crianças, infelizmente. então ele não ele não tava na BGS não, meu irmão Rausito. E cara, hoje, hoje eu tava com um moleque, né, com meus amigos, pá. Aí eu tô tirando foto com um cara, o moleque chegou assim e falou assim, ô Luan, você tá triste, cara? Eu falei, eu? Aí eu falei, tá, às vezes o moleque só se confundiu. Moleque, umas cinco pessoas chegou perguntando assim, caraca Luan, você tá bem, mano? Você tá com o rosto triste? Eu falei, caralho, mano, eu tô tranquilo. O que que é tá com o rosto triste? É ser feio? Porra, aí é minha cara, irmão. Você tá triste, mano? Eu falei, não, cara, não, e aí, salve aí. Porra, você tá triste, mano? Ronaldinho gerou, gerou live do Toguro hoje, na BGS, brabo, brabo. Ronaldinho tá na mala, cara, Ronaldinho, ele só tá por aí. Tá por aí, sumiu. mas tá certo, é isso aí, tem que fazer isso mesmo. Cadê? Ganhou um carlinho na BGS? Não. Tu tem que dar um abraço no ratão. Ele tá na BGS? Eu nunca consigo falar com o ratão, cara, nesses eventos, cara. Ele fica naquela porra daqueles stands de filha da puta, de computador, ele não sai de lá pra nada? Ó, exposed, exposed, alô, Treta News, alô, New York Treta, alô, Putones, alô, Herbertson Richard. Ó, vou falar mesmo, porque tem uma sala de imprensa que só pode canal de um milhão de inscritos lá dentro. E, tipo assim, tem como a galera, é, normal, né? A galera que, né? A galera, né? Que paga pra entrar. Tem como ficar em frente a essa parada pra esperar a... os caras saírem, né? E, ó, esses youtubers aí que vocês gostam aí de Free Fire, de React, de não sei de quê, não queria sair pra tirar foto com ninguém não, tá? Ficaram lá, ó. Mó tempão. Tá bom? Então, vocês valorizam aí, nós, que sai, que dá rolê, entendeu? Com vocês aí, porque os caras não queriam sair não, hein? Papo 10. Estavam lá dentro, tomando monste, tomando monstinho, bebendo aguinha, mas tirar foto com os pobres, ninguém tira. É, tirar foto com os pobres, os caras não querem tirar. Cadê? Encontrou a Diana? Eu encontrei o filho do iNerd e a namorada dele, mas eu não consegui falar com ele porque eu tava conversando com a Monique, do Database. Aí ele só passou, saiu passado. Eu tô tentando, há muito tempo, tirar um dinheiro do iNerd, cara. O filho da puta, o filho da puta doa pro Renan e não doa pra mim. Caralho, mano, eu fico puto. foda, meu nome. Vamos lá, meu nome. Luan, viu alguma gótica? Irmão, a BGS só tem mulher bonita. Caralho, meu, tinha uma gótica, tinha uma japonesa, tinha... Tinha uma que a mulher, ela tava fazendo um cosplay da bruxa, do diabo. Puta que pariu. A mulher cheia de asa, com a cara preta, com os olhos pretos. Eu falei, meu Deus, que mulher maravilhosa. Tirei foto com inscritas, ó, só inscritas lindas, maravilhosas. Safes, ok? Inscritas safes. Maravilhosas também. Os meus inscritos, gordo, feio, quando é magro, é feio. Entendeu, irmão? Enquanto eu vai com o Jackson, não, ele morreu. Ele morreu, meu nome. Bora, meu nome. Fala, Lascão. Tu vai na BGS amanhã. Cara, amanhã eu vou tentar dar uma turistada, por aí. Porque, deixa eu sentar aqui no meu trono. Eu vou tentar dar uma turistada por aí, pra conhecer São Paulo, dar um rolezinho. Talvez eu dê um rolezinho na Liberdade. Entendeu? Pra ver. Vou no Mac 1000. Pra dar um role, mano. Cansei de BGS, cansei de ver é pobre. Entendeu? Quero mais. Preciso de mais na minha vida. Tu encontrou o Douglas Solo? Encontrei esse, filha da puta. Encontrei o Jovem Nerd e o Azaghal. Eu pedi pra tirar foto com eles. Eles me olharam, deram um tchauzinho e foram embora. Então, alô, 30 News, alô, Ebertson Richards, Putones, Bianquinha, Ei Nerd, não, Jovem Nerd. Jovem Nerd e Azaghal são desumildes. Bora, meu nome. Não pegou nenhuma com teu charme. Pegar mulher, cara, eu sou viado. Pegar mulher, o caralho. Dá rolê com o Snoopy. Pô, eu soube, eu soube daria rolê com o Snoopy, só que, e quando que ele tá? E aonde que ele tá, esse filho da puta? Entendeu? Porque ele deve ser um cara muito foda. Ele deve ser um cara muito foda. E... Eu tenho que conversar com ele, né, mano? Que ele, ele ficou boladão comigo, filho. Porque a gente não fez a porra da live e ele ficou boladão com razão, meu irmão. Tu tirou foto com o carteiro? Tirei. Esse merda. Tirei foto com ele. E ele ainda falou assim, pô, tu nunca mais gravou com a gente, né? Filha da puta, não me chama, irmão. O moleque, ele fez o Conquer sem me chamar. Jogaram o God 3, God Asensho sem me chamar. Jogaram o God sem me chamar. É foda. Entendeu? Aí é pica. Quando eu aceitei fazer a gameplay com ele, eu nem sabia que eles eram famosos, tá bom? Eu aceitei achando que era tipo um inscrito que gostava do canal, tá ligado? Aí depois que eu fui descobrir quem era quem. Encontrou o David Jones? Não. Filminho hoje? Filminho não, meu nome. Hoje é só esse filme aqui, ó. Cama Games. Só Caminha Games. SMS ainda era SBS. Tô ligado. Só que, tipo assim, eu não consigo andar na BGS. É muito foda. É muito foda. Mas eu não consigo andar. Tipo, eu fui encontrar, eu tava com o Favalli e o Iguês, que são os meus amigos. Eles estavam na praça de alimentação. eu demorei 45 minutos pra chegar até eles. Porque a galera tava tirando foto, tava conversando e tal. E tem escrito, ó, Exposed. Exposed. Exposed.com. Alô, Albert C. Richard. Alô, Bianquinha. E tem escrito, que tipo assim, tira a foto, pá, a gente aperta a mão, tá ligado? A gente fazia assim, depois a gente aperta a mão, faz os caralho e perguntando onde é que eu tava, com quem que eu tava, que horas que eu ia sair, se eu queria carona pra sair. Aí eu falei, não, eu vou encontrar com os amigos meus. Não, eu posso ir lá contigo? Não, cara, não é assim, mano. Não é assim, filha da puta, não é assim, meu nobre. Entendeu? E tu tem que falar, não, pô, vou ir com os caras, tranquilão. Inscrito é tudo maluco, velho. Achou o Mucalol? Não achei. Mano, esses caras assim, eles não tão andando, andando pelo bagulho. Não vão andar, mano. Não vão andar. Entendeu? Você não vai ver o David Jones andando no meio da galera, você não vai ver, mano. Você vai ver ele andando com segurança. Ronaldinho se perdeu, cara, eu não faço ideia da vida do Ronaldinho, mano. É o que eu falei pro Juninho mais cedo. Ele veio pra São Paulo, ele não falou nada comigo, ele não falou onde tá, ele não falou, tipo, não combinou nada, ele só tá aqui. Aí hoje de noite, eu tava com o Guiz, ele falou, pô, onde o Ronaldinho tava? Eu falei, não sei. Aí eu mandei o áudio pra ele, eu falei, ei, cara, onde é que você tá? Ele, tô indo pra mansão maromba, chefe, tô indo pra mansão maromba. Eu falei, tá bom. E foi, tá ligado? Bora, meu nome. Cadê? Lava de NPC, jamais, meu nome. Nem Judas. Pois é, meu nome. O Vinicinho, não, o Vinicinho tá em casa fazendo live. O SMzinho, eu não consegui encontrar o SMzinho também. Uma merda. Foi um evento da SEGA. Cara, eu não pude, eu não consegui em estande nenhum. Na verdade, eu fui, eu fui jogar MK, no estande da MK, e pra jogar, eu tirei os meus anéis. Aqueles anéis pretos que eu tenho bolados, eu tirei. E eu deixei em cima da porra do balcão e fui embora. E eu esqueci lá, eu falei, caralho, perdi a porra do meu anel. Perdi o meu anel, roubaram o meu anel, comeram o meu anel e a mulher guardou, a tia guardou a porra do meu anel. Então, tia do estande da BGS, alô pro Tonis, alô, Eberson Richards, alô, Bianquinha. Ela é braba, ela guardou os meus anéis que são caros e ela guardou. Ela guardou todos os meus anéis, meus três anéis e ela é braba. Eu ia comprar, eu ia comprar um chocolatinho pra ela, por ela ter feito esse, esse negócio, porque se ela, tia, olha só, tia, se você tivesse vendido o anel, você ia ganhar quase 2 mil reais vendendo todos os anéis. Então, pra recompensar, eu ia te dar um chocolate de lá de 5, 6 reais. Mas tava muito caro, então, eu não quis pagar 5 reais, mas, fica a minha admiração aí, entendeu? Fica o meu respeito aí. E é isso. Muito bom, meu nome. Tá braba. E o Renan Play? Renan Play só vai vir sábado. Aí, sábado, eu vou lá ver ele, tirar foto. Ó, a galera, eu vou fazer o seguinte, galera, eu tava pensando em fazer o que eu não fiz ano passado, que a galera que for tirar foto comigo, eu vou perguntar se a galera quer participar, e eu vou fazer um videozinho curto pra botar no Instagram com todo mundo que eu tirei foto. Então, se caso tu tirou foto comigo na BGS, me marca no Instagram ou no Twitter. Bota assim, a Renan Play me marca lá que eu vou pegar a sua foto e vou usar no vídeo. Se você quiser aparecer, meu nome. Aosito vai na BGS? Não, meu nome. Tinha mulher bonita? Não, na BGS tinha muita mulher bonita, muita mulher bonita. Cara, na BGS só tinha vagabunda com, com, com bagulha de, de Gishin Pact, só tinha essa merda de Gishin Pact, só cosplay de Gishin Pact, eu não tô aguentando mais, moleque. Essa merda de Gishin Pact, mano. Deus me livre, mano. Tu vai na orquestra da Sony, ó, mano. Que dia vai rolar balada gay? Porra, eu não sei, mano. Eu acho que eu vou tentar sair com o moleque dia 15, talvez. Sei lá, mas dia 15 eu tenho um rolê já pra ir. Avião não caiu? Cara, o avião não caiu, mano. Mano, eu vou falar pra vocês, porque andar de avião é estranho pra caralho, tá? Tu entra no avião, aí o cara fica fazendo aquela mímica lá, pra falar, tipo, ah, se o avião cair e explodir, põe a máscara, um bagulho assim. Aí tu senta, tu senta, bota o cinto, moleque, o cinto, ele tava no limite comigo, tá? Foi no limite. No limite, assim, tipo, sabe quando tu estica o cinto de segurança do carro? Foi no limite. Pum, botei, aí a mulher tava falando, né, que é normal sentir pressão na cabeça, um bagulho assim. Moleque, o avião foi devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Moleque, chegou uma hora que o avião, solta um mito, um turbo, e vai embora. Tu fica, caralho. E, mano, ali em cima é muito pica, tá? E eu descobri que eu poderia ter sido preso, porque eu fiz um stories falando que, falando que, ah, espero que o avião não caia em algum lugar, que tenha terrorista em algum lugar, e eu descobri que não pode falar esse tipo de coisa, fazer esse tipo de stories num aeroporto. Não pode. E eu também, eu tava, eu tava perto de um casal, e eu falando assim, ah, não, eu acabei de passar por aquele detector de bomba nuclear, que eu não sei o quê, e eu descobri também que não pode falar bomba no aeroporto, não sabia. Então, eu fiz tudo que não podia, numa sequência de stories. Entendeu? Então, já aprendo já, pra não ter, pra não ter caô. Aí o moleque chegou e falou assim, Luan, não fala essa porra, que vai dar merda. Eu falei, ah, tranquilo. doente. Caralho. Tinha uma paimão, Albedo, por que você quer saber se tem cosplay de uma personagem que é uma bebê de fralda, Albedo? Entendeu? Albedo, você já tá com 19 anos. Entendeu? Já não é, já não é mais seguro você falar esse tipo de coisa, esse tipo de piada. Então, você toma cuidado, Albedo. Entendeu? Toma cuidado com essas paradas. Vai dar merda. Para a BGS amanhã? Não, cara, amanhã eu vou descansar. Porque a galera que foi na BGS aí sabe o quão cansativo é ficar andando, 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 andando. Imagina você ter que carregar 115 quilos durante 5, 6 horas andando. placa, 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 placa. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Entendeu, mano? E eu também quero curtir o hotel, mano. O hotel, ele tem piscina, tem um monte de coisa. Eu quero dar uma curtidinha no hotel. Entendeu? Porque foi cara essa merda. e eu passei mó vergonha porque quando eu fui fazer o check-in, tu tinha que pagar o valor inteiro de uma vez só, e eu falei, ok, aí eu fui tentar passar e o Nubank tava acusando o hotel de fraude, como se o hotel fosse alguém tentando comprar coisa em meu nome de bagulho assim, e tava acesso negado, acesso negado acesso negado, e a mulher tipo ai, você quer que 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 faça em algumas vezes não sei o que, como se quem falasse ai, olha esse fudido querendo ir no nosso hotel, que não sei o que eu falei, porra, mano, o Nubank ó, Exposed, Nubank, vai tomar no seu cu, vai tomar no seu cu aplicativo merda aí eu tive que fazer uma transferência entendeu meu nome? puta que pariu chamou a Ariana Grande cara, eu parei de falar com a Ariana Grande por um tempo, porque eu chamava ela pra conversar pra tocar uma ideia, e ela ficava mandando aquelas figurinhas de gore sabe, tipo assim porra, um gorezinho assim de leve até vai, pra rir, pra rir, até vai mas tipo, eu chegava, porra, não sei o que ela fazia um show lá eu falava, porra, cara, muito bom, né você tá conquistando as coisas aí, né tuas coisinhas, tá aí a mina, a Ariana Grande me mandou uma figurinha que era uma cabeça decepada com duas mães assim uma assim e uma assim escrito Vapo e ficava mandando direto mano, a mina é maluca, velho aí eu parei, eu falei eu dei um tempo falei, não, depois eu converso contigo e ela também, ela tá com uma tá com uma carga horária aí agora entendeu? eu ficava mandando gore porra, bagulho feio, mano aí é pica que aí, Taizinha um beijo pra você, minha linda era pra tu tá aqui, hein porra seria maneiro pegou alguém? só peguei AIDS, filho só se for filminho? porra, não tem como assistir filminho, mano não tem como assistir filminho, meu nome opa, valeu, Lucas tamo junto, meu nobre como é o pessoal tirando foto mano, é muito engraçado porque os moleque, ele nossa, o long game play aí ele vai tirar foto e os moleque fica tremendo, cara irmão tu tá tremendo pra tirar foto com um cara que é sustentado por criança o cara que pra sobreviver tem que ficar pedindo dinheiro entendeu, meu nome? tá que pariu, cara podre os caras ficam assim, ó é engraçado é maneiro viu a Raluca ela foi nessa BGS eu não vi ela não eu vi o Iane só que o Iane porra, eu não quis tirar foto com ele não porque foda-se quem vai querer tirar foto com o Iane mas eu vi o Digon vi o Putonis Putonis é Putonis é bolado, mano viu? mano, o Digon rapaz, ó Exposed Exposed o Digon o Digon, moleque o Digon é pequenininho o Digon, ele é forte ele é um cara forte, né ele é fortão mas ele é pequenininho então ele anda todo igual um Roblox, mano o Digon é foda, mano ele é tipo um Roblox mas ele é bolada o Digon é bolado o Digon é alto, não ele é pequeno muito bom, mano vai voltar pro Rio cara, eu só volto dia 16, mano só volto dia 16 e amanhã eu vou dar vou dar um rolezinho e depois eu vou pra um compromisso muito importante e só sábado que eu vou pro BGS quando eu abrir muito bom ó Exposed Exposed eu eu fui pegar isso aqui dali, ó eu fiz a merda de pegar a porra de uma Coca-Cola ali porque tipo assim eu tava eu tava querendo beber uma Coca mas eu tava com preguiça de pedir pelo iFood pra vir a porra da Coca aí eu tomei a porra da Coca dali eu tomei a porra da Coca irmão aí eu cheguei falei pra pra mulher lá da recepção falei, ó eu peguei uma Coca-Cola tal eu sei que ia cobrar não valor e eu queria saber qual valor da Coca-Cola chuta aí irmão isso aqui é 13 reais uma lata de Coca-Cola de 350ml 13 reais muito bom muito bom é 13 reais eu acho que eu compro duas Coca-Colas de dois litros Coca de ontem uma delícia aqui é 4 reais pois é, meu, né aí assim que eu acabar a livezinha aqui é uma livezinha rápida tá, chat era só pra conversar com vocês pra saber que tava tudo bem e e avisar a galera, né que eu não ia amanhã porque amanhã é de de amanhã é de ficar de boa e ó exposed, tá exposed aqui na minha vocês ouviram? é porque esse quarto aqui é meio estranho porque de noite eu tava escutando uns estalos eu tava escutando uns estalos e essa parada aqui ó é uma luminária não sei se dá pra vocês ver é uma luminária ó essa aqui é uma luminária e essa luminária ela tava acendendo e apagando acendendo e apagando acendendo e apagando com o interruptor dela desligado então eu já já fiquei meio caralho que porra é essa? tá ligado? mas eu eu tava com tanto sono eu tava tão cansado que eu falei ah foda-se entendeu? mas qualquer coisa aí vocês vocês ficam ligados valeu rapaziada então dia 16 é muito provável que eu não faça live porque eu vou chegar estourado no Rio de Janeiro então acho que live normalzinha só dia 17 aí volta tudo normal filminho foi quanto hotel? cara foi caro quatro dígitos tá bom? foi carinho mas aqui tem tudo mano o café da manhã aqui é tipo um buffet é muito muito bonito e tem tudo tu pode comer à vontade tem almoço então acho que assim como é uma parada que eu vou de um ano em um ano é de boa é legal bora como vai a noite mano ah legal né é muito bom você comprar você comprar um quarto tão grande com uma cama tão grande pra dormir sozinho e tem logo ali na frente tem um negócio de vinho que você pode experimentar com duas taças é muito bom você tomar um vinho com duas taças sozinho também é bem maneiro eu gosto ah tem uma televisão também que é só tem canal aberto então foda-se é muito bom eu gosto mostra a rua e tá maluco o nego sabe onde eu moro e tá com a molotov aqui tá louco depois eu posso até mostrar o hotel pra vocês mas eu não sei se pode fazer live no hotel entendeu eu acho que pode cara pelo valor que eu paguei aqui eu acho que eu posso mijar no hotel inteiro tomar no cu Renan tomou facada não porque ele ainda não foi da BGS enfim bota um filminho tá maluco botar filme aqui no youtube você tá louco opa valeu smof muito obrigado meu nó vai onde na BGS sábado cara eu tô andando com a galera e sábado quando eu for lá eu vou fazer o seguinte quem tirar foto comigo eu vou perguntar se a pessoa quer participar e eu tiro foto com ela de volta e vou fazer um vídeo com praticamente todo mundo que tirou foto comigo mas isso não vale pra ontem e hoje né que eu tirei foto com muita gente mas eu não não salvei então se caso tu tirou foto comigo me marca no instagram não no instagram não dá pra me marcar porque um filho da puta ficava botando foto de pneu o moleque pegou foto de pneu ele postou umas 200 fotos de pneu e me marcou então quando tu ia nas fotos marcadas tinha um monte de pneu irmão entendeu um monte de pneu aí eu tirei essa porra falei ah vai tomar no cu tá aqui o pariu viu a ruiva gamer não não vi a ruiva gamer mas eu vi a jose gamer quem que eu mais que eu vi de mulher eu vi a a munique do database eu vi a m a platinadora braba linda maravilhosa viu a maluca não meu nome fui eu eu sei que foi tu julinho a diretora taizinha não vi a nicole diretora queria ver também não vi valeu luizinho lua rolou outro bagulho estranho ai não meu nobre bora meu rei lua você é brabo demais se puder me chama no discord claro mano deixa o discord ai que eu vou entrar em contato ta bom daqui a pouco só acabar live eu já eu já ligo pra tu ta bom a gente entra e conversa ta bom você que vai esfaquear o renan galera assunto sério ta bom assunto sério eu sei que é meme eu acho que é meme essa parada ai mas vocês sabem que um inscrito do renan é maluco tem uma ponte onde tem meus inscritos e os inscritos e os inscritos do renan os meus inscritos tão na ponte os inscritos do renan tão um pouco acima armados com facas metralhadoras e bazucas então sempre tem um sempre tem um maluco então pelo amor de deus parem com essa merda porque a porra da segurança da bgs é uma merda é uma merda tanto que eu entrei lá várias vezes sem um cara nem me sei lá eu entrava eu mostrava uma parte da mochila assim ó assim passei passei tá ligado então pelo amor de deus parem com essa merda renan para com essa porra também de ficar fazendo meme com essa merda porque tu vai tomar uma facada presta atenção né o renan a facada não é nenhum problema entendeu porque tu vai tomar uma facada e ficou de boa mas se tu se tu tomar uma facada renan você além de acabar com a bgs você vai fazer com que a bgs seja alvo de críticas você vai acabar com a bgs você vai você vai ficar muito famoso porque a galera vai saber quem é o cara que tomou uma facada da bgs então você vai ficar fudido você vai tomar facada você vai ficar fudido e se tu ficar famoso o nego vai querer te cancelar aí tu vai ficar todo fudido no hospital cheio de glaucoma e sendo cancelado olha a merda renan olha a merda entendeu então fica de boa galera aí pelo amor de deus não faz nada com com o nosso calvo entendeu para com essa porra e é isso meu nome até que eu pariu cadê 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 eu ia tirar foto contigo mas provavelmente meu celular vai ficar com memória cheia oh tu vai tomar no cu em mal abre a porta para mostrar o corredor aí vocês vão saber que quarto que eu estou se são malucos é corredor padrão 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 Pararão Cara, será que... Que horas são? Ah, não dá, senão eu ia lá na piscina pra mostrar pra vocês Mas eu acho que tá fechado Tá ficando calvo? Que nada, irmão Eu vim, ó, vim tranquilinho, barbinha feita, ó Barbinha feita, tranquilinho Lisinho Tô de boa, meu irmão Mostra amanhã, vou mostrar Encontrou com o Oswaldão? Não Ele não tem coragem não, filho Irmão, quem fala Alô, eu sou o Oswaldão, você vai tomar um soco na boca Eu vou dar um soco aqui, ó Nessa parte aqui, porque agora vocês sabem que eu faço boxe Então eu sei aonde machuca Se eu for brigar com alguém Eu vou dar aqui, ó Aqui, porque no movimento do cara faz assim, ó O cara dorme, desliga, filho Qual que faz assim, ó? Desliga Então, quando eu dar um soco Quando eu vou dar um soco aqui Não vou dar um soco aqui, eu vou dar aqui, ó Nessa parte Vai desligar Vai ficar feio Vai ficar todo fodido no chão Aí o nego fala Que isso, irmão? Que isso, pô? Que isso que? Tentou me assaltar Entendeu? Bora, meu nome Vai na liberdade? Cara, eu vou Mas eu vou quando Quando eu tiver companhia Pra dar rolezinho, mano Aí eu vou dar uma volta Bem, bem dada Bora, meu nome Vai tomar no cu, Julinho Pô, Julinho A gente tem que dar um rolê, cara Só que Não tá Não tá caminhando horário, mano Não tá caminhando horário Porque Porque aparentemente Na hora que eu tô lá no Rio Ninguém quer saber de mim Ninguém me dá um donate Ninguém me dá Me dá atenção Aí quando eu tô aqui Todo mundo Não Vamos levar Vamos levar Luan no C É onde? Vamos fazer um after Vai tomar no cu Vai tomar no cu, moleque Eu tenho 30 anos Que after, o caralho Moleque, quer me levar Pra puta que eu pariu Pra encher o cu de cachaça? Eu não bebo, cara Eu vou fazer o quê? Ai, mas tem a festinha De 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 youtubers Mano, é um bando De filha da puta Que fica lá na festinha Fingindo que um gosta do outro Isso é uma merda Entendeu? Isso é uma merda Vamos tirar foto aqui Isso é uma merda, mano Eu não gosto disso Eu iria dar rolê Com quem eu gosto Aí é maneiro Agora, pô Tu com 30 anos Vai ficar dando rolê Pra encher a cara? Pelo amor de Deus After Vamos de after Putones Putones querendo me levar Pra puteiro Não, vamos ali Pá, que tem uma mina ali Que mina, cara Pelo amor de Deus Eu tô com sono, mano Quero dormir Putones, ó Expose Putones é moleque piranha Putones é moleque piranha Entendeu? Putones é foda, mano Peraí, elefante solitário Não, mano Mano, eu tava na BGS Da BGS Moleque, eu tava muito cansado, mano Não tinha pique pra ficar Não, tá maluco Puxa, moleque tudo novo Com 20, 19 anos Aí é mole Aí é tranquilo E bebe E o cara vai bebendo Vai bebendo Vai bebendo E vai embora Eu não bebo Vou ficar o quê? Tomando todinho? Bora, mano Viu David Jones? Não, viu David Jones? Não, viu David Jones? Viu o blusão? Mano, sabe qual o pior? Que se o blusão Tivesse na BGS Ele ia parar a BGS Eu já achei Tipo assim Eu acho que Quão underground você for Mais gente para Tá ligado? Porque, mano Muita gente me parou, cara Muita gente Muita gente Eu chuto que hoje Eu tirei foto Com mais de 300 pessoas Se não foi mais, mano Muita gente Muita gente Isso é muito foda, mano Isso é muito foda Entendeu? Isso é muito foda Só, tipo assim Tem uns inscritos Galera, ó Pelo amor de Deus Um moleque falando assim Pô Luan Você pessoalmente É tranquilão Que não sei o que Eu falei, cara Eu sou assim, mano Tu acha que eu vou ficar Gritando aqui Aí teve um moleque Que ficou puto comigo Porque eu não queria Ficar gritando Porno gay No meio da BGS Cheio de mulher bonita Cheio de gente importante O moleque Ficou puto O moleque ficou puto Porque ele falou Pô, grava um bagulho pra mim Aí eu gravei Pra ele Gravei pro grupo dele E O moleque ficou puto Que eu não queria Ficar gritando Porno gay Entendeu? Isso Quando é os inscritos Que já vem gritando Igual os malucos Mano Se você fizer isso Eu vou fingir Que eu nem te conheço Minha cabeça Tá piscando Fingi Que nem vi Fui embora Chega no sapatinho Chega tranquilo Que aí Tudo certo Tá maluco Escandaloso Deu-me livre É louco Deu-me livre Ah Exposed Exposed Na BGS Água Garrafa de água Aquelas minalba Podre Tá ligado Que no mercado Aquilo é dois reais Os caras Estão vendendo A dez Os caras Estão vendendo A dez Dez reais Uma minalba Vai tomar no cu Moleque É aqui Pô Foda que aqui Eu não posso Travar um comentário Mano Alguma menina Veio tirar foto Contigo Mano Por incrível que pareça Seve bastante menina Que tirou foto Comigo E quase todos Mano Eu perguntei pra ela Se elas realmente Acompanhavam o canal E tipo assim Literalmente Quase todas falaram Que tipo assim Acompanha as lives De vez em quando Mas não fala nada Porque o chat Fica pedindo zap E falando merda Chat Pelo amor de Deus Se tiver meninas No chat Para com essa merda Porque a mina Fica escondida Entendeu Tirei foto com Sei lá Acho que umas Oito ou nove garotas lá E praticamente Todas falaram isso Entendeu Que não fala nada Aí aparece a M&I Zap Ficam me marcando Entendeu Então pelo amor de Deus Fica na moral Só os gorila Só os filha da puta Marcar algum lugar Para ver uns inscritos Cara Eu super faria isso Mas Tem uma parada Que tipo assim Se você locomover Um local Com muita gente E acontecer Alguma merda A culpa é sua Entendeu Então hoje Eu vi que tipo assim Eu Trago uma galera Muito grande Se eu chego Eu falo assim Olha Garela Garela Eu tô Eu tô na liberdade Aqui agora Chega aí Vamos dar um rolê Mano Pode ter certeza Que vai entrar Muita gente E se nessa Muita gente Tiver um inscrito Que pegar a doze E dar um tiro Na cabeça de uma criança A culpa vai ser minha Entendeu Porque ele foi No meu encontro Com os inscritos Então eu não quero Responder por nada Entendeu Aí é foda Então quer dar rolê Vai lá na BGS Que eu tô lá Entendeu Vai dormir Pô Vou dormir daqui a pouco Mano Eu vou só Acho que eu vou pedir Uma comidinha Porque Pedi uma comidinha Eu tava querendo comer a pizza Mas eu Eu vou separar a pizza Pra outro dia Que tem dia certo Pra comer pizza Então acho que eu vou pedir Um Comida mesmo Que eu tô com fome Já comprou água Em caixa Já Muito bom Ele não levou a facada Só dia 14 Tem dia certo Tem dia certo Taizinha Depois te conta Vai abrir o Ibirapuera Vou nada Vai na mansão Toguro Eu não Tá maluco Tirou foto com o Goulart Não Não tirei Eu não vi ele lá não Vai ver o Eclipse Que Eclipse Vai tomar no pú Eu vi um monte De Reels aí Desses Filha da puta Foguete lá Falando que Que se olhar pra essa porra Tu fica cego Eu não vou ver essa porra não Porque ele entende Ele entende do bagulho Não Se você for ver O não sei o que Você tem que comprar Um óculos Rift Da puta que o pariu Se não tu fica cego Eu falei Não Tá maluco Eu não vou ficar cego nada Filho Entendeu Rolê com o Ronaldinho Cara Eu não tô com o Ronaldinho Aqui na BGS não Tipo assim Ele não me procurou Em nenhum momento Tá ligado Pra dar rolê Ou pra falar alguma coisa Ou pra tirar foto Com os inscritos Eu também não vou procurar não Ele lá Eu aqui E é isso aí Mas eu não tô Tretado com ele não Entendeu Mas o Ronaldinho Eu torço muito pra ele Pra ver se Dessa vez Ele Ele deslancha Entendeu Com a mansão Toguro Ele vai aparecer Vai aparecer Novas oportunidades E tomara que ele Consiga um dinheirinho E consiga se manter Tá ligado Porque quando tu tem Quando tu tem uma oportunidade Dessa Tu tem que Tu tem que agarrar Mano Entendeu Então De tudo certo pra ele Vai no flow Cara Eu não vou no flow Porque Uma Eu sou muito Envergonhado Pra apresentar Qualquer tipo de coisa Por mais que não tenha Muita gente lá Mas eu sou muito Envergonhado E vocês sabem Que podcast Hoje em dia É os caras Totalmente engessado Totalmente engessado Pra não ser cancelado Entendeu E se eu fosse lá Eu ia ter que ser Muito 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 engessado Eu ia ter que Mudar meu jeito de falar Falar as coisas assim Que as vezes eu solto Uma parada assim De sacanagem Entendeu Eu prefiro não Não arriscar Conheci Conheci O Chamuel Conheci Viu muito famoso Vi cara Vi pra caramba Na Na sala de imprensa Lá de um milhão Muita gente tirou foto comigo E eu não fazia ideia De quem seja Mas tipo ali Quem tava lá dentro Tinha mais de um milhão Então todo mundo lá Era famoso E eu tirei muita foto Lá dentro E foi maneiro Foi legal Foi bem da hora Quando eu ia fazer Teatro Colossus Quando eu voltar Eu faço Iria no Broxada Mano O Broxada Eu Eu até Eu acho que eu até iria assim Porque ele é um ambiente Ele é um ambiente De loucura De putaria De doideira Que é tipo Minha live Entendeu Eu iria Pelo Lil Vinicim Pelo meme Entendeu Pelo meme Mas é aquilo cara Eu não Eu realmente Não curto podcast Tá ligado Eu não É tipo assim Eu curto pra ver Mas não pra eu ir lá Entendeu Por exemplo Eu não conseguiria É Sei lá Ir num stand Ah o stand da Ubisoft Luan Vem aqui Luan Vem falar com a galera É É E aí meus nobres É Porno gay Aí a mulher É Aí a mulher ia me entrevistar É O que que você faz aí mano É Eu faço live E Eu peço dinheiro Faço dublagem Você faz dublagem mano Você já dublou algum filme O que que você dublou aí mano Não Não Eu Eu dublo jogo Aí Sabe Isso é uma merda Isso é uma merda Eu não Não gosto não Não acho que eu sou tão interessante Pra Apresentar uma parada Tá ligado Mas se fosse um bagulho meu Aí sim Aí ia ser pica Tipo assim Sabe o que que seria foda Eu fazer uma live lá Tá ligado Os caras botar um PC pra mim Bolado Com snap camera Com o meu live piece configurado E eu fazer uma live lá Aí seria pica Com Com os meus donates Tocando pra todo mundo ouvir Carlinhos O Dona Aí sim Aí seria pica Aí seria pica Entendeu Aí seria maneiro Pela vídeo do Carlinhos Dando a bunda E chifrando mais homens Aí seria bolado Rapaziada É o seguinte Eu vim só pra dar um alô pra vocês Pra dar um salve Eu vou lá moleque Eu tô muito cansado Eu vou pedir alguma coisa Pra comer Valeu E me preparar pra amanhã Que tem rolezinho E é isso mano Valeu por tudo Obrigado pela galera Que tirou foto comigo Vocês são pica Tá bom E é isso meu rei Valeu Pô quase 2.700 pessoas Numa live De celular Toda fodida Então valeu Galera Enquanto vocês estão aí Na casa de vocês Com Bagulho sem reboco Ó Ó Tô aqui no hotel 5 estrelas Então Espero que você durma pensando nisso Na tua cama Que deve ser um Aqueles colchão velho Amarelado Tá ligado Que tu tem Eu tô ligado Que tu tem aquele Aquele travesseiro Desde criança Cheio de fungo Cheio de Cheio de bicho dentro Então é isso Eu vou dormir aqui Tá vendo aquilo ali Tá vendo aquilo ali É um ar condicionado Potente Então eu vou dormir aí Valeu Tamo junto E E é isso Rapaziada Valeu meus lindos Tamo junto Obrigado novamente Vocês são foda E é nóis Um beijão E um beijo Ó Um beijo para todas as mulheres do mundo Tá bom Vocês mulheres Tão ó Anos na nossa frente Amo todas as mulheres Tá bom Vocês ó Valeu meus lindos Tamo junto Valeu rapaziada É nóis Ui Caralho Como é que Como é que fecha live Calma aí Caralho Oxi Caralho Como é que Cara Como é que Cara Não sei fechar live Toda vez Essa mesma merda Não tem um botão Fechar live Nessa Caralho Caralho Que isso cara Caralho Enfim Valeu meu abris Tamo junto sempre Eu tô enrolando aqui Porque eu tô procurando Aonde 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 cancela aqui O bagulho Ó o bigodinho Pega Olha rapaziada Caralho Como é que fecha live Viado Eu não sei fechar live É iniciar enquete Caralho Onde é que Moleque Aonde que tem O botão de fechar live Pelo amor de Deus Caralho Viado Mano Mano Não tem É no ao vivo Puta que pariu É lá em cima Lá em cima Tem um xizinho É Caralho Olha que maneiro Caralho Parece aquele bagulho Sem textura Mano Ó Ó Ai Ai Ó A vanela Caralho Pica Valeu meu abris Descobri aqui Muito obrigado a todos E é isso meu rei Caralho Caralho Parece que o CD tá girando Amor Caralho Aqui chat Ai Caralho Que doideira Valeu meu nigos Tamo junto